Moralizado pela vitória alcançada em Coimbra frente à Abriosa, o académico de Viseu regressava ao Fontelo para defrontar o também motivado Mafra, que vinha de um triunfo caseiro diante do Penafiel. Primeiros 15 minutos de jogo sem remates à baliza, mas o primeiro que foi feito deu em golo. Decorria ao minuto 16 quando o Tiago Almeida, com um cruzamento milimétrico, convida Fernando Ferreira a inaugurar o marcador. O médio não recusou, cabeceou para a baliza, o Odinho ainda tentou evitar o golo, mas o esférico já se encontrava para lá da linha de golo, no entender do juiz Marco Cruz. O Mafra respondeu de imediato com Bruno a abrir caminho para a igualdade, mas Tanque no frente a frente com Jonas não conseguiu o golo. À passagem da meia hora de jogo, o Zé Tiago não teve melhor sorte que o colega neste remate que saiu ao lado. No minuto seguinte, Nessor, descaído pela direita, cruzou forte à procura de um desvio, mas sem sucesso. Ao intervalo, valeu o golo solitário de Fernando Ferreira. Na segunda parte, o académico baixou as linhas, preocupou-se mais com as tarefas defensivas do que ofensivas e espreitava o contra-ataque. Ao invés do Mafra, que em desvantagem, assumiu o encontro, mas demonstrou muitas dificuldades em penetrar no último terço do terreno. Reflexo disso, a primeira oportunidade do segundo tempo só surgiu aos 63 minutos, com Bruno a rematar de meia distância para a defesa apertada de Jonas. Bruno era o jogador mais inconformado da formação visitante, e aos 76 voltou a estar em evidência ao cabecear com perigo, mas o esférico saiu ligeiramente ao lado. O académico mantinha-se com uma boa organização defensiva, e com o cansaço que o Mafra evidenciava nos últimos minutos, aproveitou para sair mais vezes para o ataque. E aos 87 minutos, Fernando Ferreira atirou ao lado. Já em tempo de compensação, João Mário colocou à prova o guardião ferrasteiro, e o desviou com uma palmada para canto. No final, o golo de Fernando Ferreira garantiu os 3 pontos aos viziennes, que somam assim o segundo triunfo consecutivo na Ledman Liga Pro. Esta reportagem contou com o apoio do Desaim. Há 10 anos a trabalhar com paixão.